Olá, colegas. Uma lei do menor esforço em geral se aplica tanto ao esforço cognitivo quanto físico. Essa lei determina que, se há vários modos de atingir o mesmo objetivo, as pessoas acabarão por tender ao curso de ação menos exigente. A preguiça é algo profundamente arraigada na natureza humana. Daniel Kedeman, Prêmio Nobel de Economia de 2002. Refletindo sobre essa interpretação do autor, é natural no ser humano a tendência de uma opção pelo caminho mais fácil para atingir determinado objetivo. Não faz sentido complicar procedimentos que podem ser facilitados na obtenção do mesmo resultado final. Embora exista quem pense assim, se posso complicar, por que facilitar? Bem, deixando de lado esse viés de pensamento capricioso, cabe algumas considerações sobre essa interpretação. Ela é absolutamente correta quando se trata de atingir objetivos idênticos. Nada mais sensato. Mas é falha quando as metas divergem, quando os objetivos são diferentes. Isso quer dizer o seguinte, para alvos variados, procedimentos condizentes. Então, na minha área ortodôntica, há necessidade urgente de definir objetivos, identificá-los com precisão e montar um protocolo de ação gerido por um diagnóstico específico que os identifique, certo? Agora, são inúmeras as fontes de informação. e que dão um corpo a esse diagnóstico. Diagnóstico distribuído num amplo leque de opções, de fontes, sejam elas cepalométricas, cuja seletividade de abordagem varia bastante, análises sintomatográficas 3D, sistema Kedikan, a morfológica, como análise sintomatológica, quenatostática, ou então aquelas interpretações de desvios que somente o articulador semi-ajustável pode proporcionar. Sim, não existe opção por lei do menor esforço que substitua essa fonte informativa muito produtiva, exigente, informativa. Portanto, são inúmeras as opções úteis à resolução de objetivos específicos. Muito bem, se nosso objetivo terapêutico for localizado a área dento-veolar, palco de todas aquelas preocupações de posicionamentos dentários, então, é vasta a rede de informações, dentre elas, as tomografias 3D empregadas para obtenção de setups de modelos digitalizados que fornecem informações precisas sobre os mais diversos parâmetros de análise fundamentais no emprego dos alinhadores estéticos, úteis, em mãos qualificadas, que têm consciência do alcance e limitações em seu emprego, como demais em qualquer outra técnica. Aqui, um parêntese importante. Essa proposta tem sido estendida através de publicidade massiva a profissionais leigos da especialidade e que não têm consciência dos princípios biológicos e físicos que regem a ortodontia e as suas exigências operacionais. Isso é traduzido por um perigo real, tanto para o paciente, exposto a possível imperícia, quanto também a imagem da especialidade, aviltada como vítima de outra lei, a da oferta e procura, desequilibrada por essa invasão de novos praticantes que joga os valores lá para baixo. Esse panorama sombrio deve ser enfrentado com urgência pela classe. Acontece que os objetivos de tratamento podem situar-se em outro patamar operacional, aquele que visa a identificação dos desequilíbrios estruturais do sistema crânio-facial e que não são satisfeitos por aquelas informações localizadas de âmbito dento alveolar. Percebem? São outras as necessidades informativas desse caso e que comporão as medidas terapêuticas que vão além do simples alinhamento e nivelamento, mas situam-se no âmbito neuroócio dento músculo articular. as informações, as fontes estão por aí à disposição daquele profissional que precisa, quer alçar-se acima dessa avalanche de propostas idênticas. A diferenciação profissional é de uma urgência absoluta. Portanto, o enfoque ampliado faz-se necessário para uma abordagem expandida que vise ao aspecto estrutural do sistema craniofacial, cuja análise de sinergismo entre seus segmentos constituídos fornecerá as informações necessárias que guiarão o diagnóstico, prognóstico e terapêutica específica àquelas displasias ou deformidades detectadas, identificadas. Claro que o preço para assumir esse padrão profissional exige esforço e empenho e não há como se substituí-lo pelo conforto da lei do menor esforço. Está na hora de escolher o caminho a seguir. Gente, visando contribuir na ampliação do leque de informações diagnósticas, lancei o curso Diagnóstico Estrutural do Sistema Craniofacial para Ortodontistas e Ortopedistas dos Maxilares, baseado nas análises biotipológicas de Hans-Peter Bindler, porém, desenvolvida segundo o método IDM, ou IDM, Integrated Diagnosis Method, ou seja, uma metodologia de estudo diagnóstico que identifica e destaca informações relevantes para o entendimento e integração das terapias ortodônticas convencionais àquelas ortopédicas funcionais. Algo que venho propondo em curso de especialização e livros há mais de 30 anos. Essa síntese de conhecimentos contribui e muito para uma clara diferenciação, avalizada por uma farta argumentação para convencer o paciente que há muito mais a oferecer do que apenas belos sorrisos e sua conscientização fará toda a diferença. Sugiro aos colegas o compartilhamento dessas considerações que são um convite à reflexão sobre o momento profissional que estamos atravessando. Caso se interesse por outros vídeos, inscreva-se nesse meu canal e receberá notificação sempre que houver novidades. Um forte abraço a todos. Tchau.